Meu nome é Ana Carolina e com a finalização do curso eu me sinto muito mais segura e confiante na minha profissão. Eu sempre atuei como CLT e como CLT você não sabe como classificar seus serviços, como abordar um cliente, como fazer uma proposta de trabalho, fechar contrato. Então o curso ele é muito completo, o conteúdo é maravilhoso. Eu gostei muito da metodologia, entendi como o processo acaba de forma clara, tendo todas as etapas realizadas de uma maneira muito simples que eu até então desconhecia. Estou muito feliz em ter realizado esse curso e com certeza vai ser uma virada de chave para mim na minha profissão. Quero agradecer muito a Mayara pelo curso, eu só tenho a agradecer.